O que é isso? Ele conseguiu escapar, mas eu não deixei. Corri atrás e completei minha primeira kill. Lutei o animal e em seguida segui o meu farm. Fui atrás de mais recursos, pois já estava ficando tarde e eu já tinha escutado muitos tiros, então já tinha muitas pessoas armadas e eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Fui atrás de um local bom para fazer minha base, continuei pegando pedra, peguei madeira e fui atrás de um local. Mal eu sabia o que estava por vir. Era minha primeira hora de rush. Mas achei um lugar bom em cima de uma montanha para fazer a base, então já me preparei por ali mesmo e comecei a construção. Tinha achado ali uma amplitude boa e comecei a construir a base. Música 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 Logo saí em busca de farm. Tinha que pegar ali muito recurso ainda para fazer minhas mesas, para fazer portas de metal, então fui farmar. Música Consegui fazer um farm bom, fiz as portas, botei na base, guardei todo o loot e estava me preparando para sair. Parei atrás de algumas kills, atrás de algumas vítimas, ver o que a gente podia estar conseguindo por ali. Já que estávamos muito atrasados aí nesse wipe, então a gente tinha que se preparar muito bem. Música Estava andando ali pela rua, quando escutei um passo atrás de mim. Então eu olhei para trás e quando eu ouvi, o safado já vinha na minha direção. Nessa hora eu fiquei meio nervoso, errei o primeiro tiro, mas consegui deitar ele, então estava tranquilo, finalizei. Ele falou ali comigo, dei aquela luteada básica e já ia saindo dali. Quando eu escutei, mais uma vez passa atrás de mim. Era o safado novamente. Consegui finalizar ele. E segui em direção ao mercado que estava ali na frente para dar uma luteada. Chegando no mercado, percebi que alguém tinha acabado de entrar pela porta da frente, então já me preparei também. E adivinha quem era? Novamente o mesmo cara. Música Só luteei ali, reciclei algumas coisas e segui para a base. Já na base eu consegui guardar todo o lute e saí novamente para dar uma farmada. Estava indo fazer o cartão, consegui ali pegar o cartão verde, então já fui fazer o cartão. O lute que deu ali no cartão verde foi bom até, deu uma reciclada, consegui voltar com bastante sucata ali para a base. Cheguei na base, guardei o lute que eu tinha farmado e resolvi fazer mais algumas coisinhas ali para melhorar a base. Consegui ali ir na mesa 2 e desbloquear o restante das coisas que estavam faltando. Consegui chegar nas armas também. A partir dali a nossa gameplay iria mudar. Então me preparei e fui logo para o aerodromo fazer o cartão azul. Pelo cartão azul a gente pega o vermelho e também iria dar o lute das caixas verdes, que é um lute bem melhor do que as caixas quadradas normais. Já dentro do túnel, passei o cartão verde e já estava me preparando para matar os bots que tinham ali. Ainda bem que são apenas 3, então a gente ia matar de novo. Matei o primeiro bot. O segundo estava me atirando, não percebi que eu estava com pouca vida, quase eu morro ali. Consegui ali usar a seringa. E já fui para o terceiro bot que ficava lá dentro da sala. Errei alguns tiros nele. Mas fui para cima e consegui finalizar. Lutei ali, peguei o cartão vermelho, peguei todo o lute que tinha ali por dentro. E segui para a base para guardar o lute. Guardei o lute todo na base e saí para dar mais uma farmada na rua. Estava ali farmando tranquilo, de boa. Estava indo atrás também de mais cartões para ver se eu consegui achar ali pelo mercado. Quando eu olhei para a minha esquerda, eu consegui ver alguém lá no final da rua atravessando. E para minha sorte, o safado estava armado. Logo começou o meu primeiro confronto armado. Já tinha acertado ali dois tiros nele. Fui tentar flanquear ali pela esquerda para ver se eu pegava a visão dele. Consegui ver ele agachadinho nas plantas. Então acertei mais um tiro. Acertei mais um, só que ele correu. Nessa hora que eu cometi o erro, fui flanquear pelo lado que ele tinha corrido. Poderia ter seguido pela costa dele. Fiquei no aberto e ele acabou me vendo primeiro. Não desisti. Farmei de novo, fiz outra arma e saí novamente atrás de recursos. Quando eu já tinha achado outro cara ali. Ele já tinha me visto também. Pegou a posição por cima da pedra. Errei alguns tiros, mas consegui deitar ele. Minha sorte é que ele estava apenas com uma pistolinha de prego ali. Então já consegui finalizar ele também. Usei uma seringa ali porque ali próximo poderia ter outras pessoas. O tiro poderia ter chamado a atenção. Peguei todo o loot dele e segui para a base também para guardar esse loot aí que eu tinha pego. Fui na safe zone, reciclei algumas coisas. Comprei ali duas sentry e uma jackhammer para a gente conseguir farmar e proteger mais a base. Saí ali da safe zone e voltei para a base. Quando eu estava na base, eu escutei alguns tiros. Então peguei ali minha semi-automática e fui para lá averiguar de onde estavam vindo aqueles tiros. Dois grupos ali estavam trocando. Já tinha um tempo, já estava escutando esses tiros aí já tinha um tempinho. Então como já tinha farmado, a base já estava ok e eu resolvi ir lá averiguar. Consegui matar o primeiro cara, estava full. Então eu looteei ele. Peguei todo o loot que ele tinha. Eu percebi que ele estava tirando com uma bolt, então procurei a bolt também. Só que bem preocupado para não tomar tiro lá de baixo, pois tinha três caras armados também que estavam trocando com ele. Então peguei a bolt e corri para a base. Chegando na base, guardei o loot, mas já estava me preparando para o pior. Usei o comando barra remover que tem no servidor. E guardei o loot atrás dessa parede falsa aí. Porém... Fui dormir. Quando eu acordei na manhã seguinte... Tinha sido raidado por ele. E esse foi o nosso primeiro dia aí no servidor. Conseguimos fazer bastante coisas. Mas se vocês acham que acabou por aqui... Não acabou. Não, não porém. Vamos lá. Tchau. Obrigado.